De todos os seus inimigos, de grandes batalhas, de barco, de bateria, de todos os seus inimigos visíveis e invisíveis, vamos lá! O que eu sinto, essencialmente, ele está inspirado, ele fala no final, ele se inspira na morte de Pasolini, que o Cristo dele é guerreiro, e se você vê o Evangelho segundo São Mateus de Pasolini, é um Cristo todo guerreiro, irado, mas o que é Cristo? Cristo é uma palavra, Cristo é um anunciador, então o delírio de Glauber Rocha é liberdade e escravidão, é isso, esse é o delírio dele, é poder, captura, escravidão, liberdade, é sempre um acontecimento só, é por isso que não é um filme narrativo, não existe narrativo. É isso que o filme traz, ele borra, sabe, ele borra os lugares, o adequado, sabe, e acho que é aí que ele está questionando e misturando tudo, quando ele fala, é a humanidade que grita com esses vários partidos e o anarquismo, e acho que isso não tem especialista, né, isso aí é um grito, e o grito tem o ouvido para escutar. O que ele entende do cinema como visual, o audiovisual, assim, e que ele coloca até na música o caos e embaralha todos os assuntos, os delírios dele, dele falando mesmo, ou das histórias que ele coloca uma com a outra e faz uns cortes, e às vezes até parece o que hoje em dia se faz com o audiovisual, que os tal dos VJs, que eles tentam recortar e voltar, porque naquela parte da repetição que o Tarcísio ia para lá e para cá, ele voltava e recortava e depois passa para outro, e às vezes essas muitas interrupções, quando você fica procurando um sentido, elas se tornam insuportáveis, né, quando você gosta dessa falta de sentido, assim, acho que fica um pouquinho mais prazeroso. Ainda que esse povo não exista, né, mas ele está falando para o povo, acorda a humanidade, né, olha aí o povo, olha o que é isso aí, filmam multidões o tempo inteiro e voltam, mas de novo o carnaval, de novo a multidão, de novo, ele está lá insistindo, olha, vocês não estão vendo, eu estou mostrando de novo para vocês, três horas da mesma coisa que eu estou mostrando. É, 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 é isso aí você fala, é isso, é uma coisa profissional. Então, é alegoria para o povo inteiro, é uma linguagem popular, na verdade, é difícil de aceitar isso, mas é uma, é, para mim, Glauber está falando em linguagem popular, assim, é, é, e essa coisa da, da religião é totalmente alegórica, a religião, se você for ver rigorosamente, Glauber não tem nem como ser cristão, né, o que você chama de antirrealismo, ou de escancarar o realismo, nem sei, porque tem história da canela também, fala, a história da canela também, como ele filma, também vai te deixando tonto, vai te deixando, vai te deixando, vai te deixando, a embriaguez de unizia, cara, né, é, é, é embriaguez. Você vai de cana, não, é, mas essa, essa coisa de quebrar o representado, é isso que o Alex ensina, ele, ele quer, ó, está aqui, ó, a representação está aqui, o making of está aqui, aquela hora que o, que o, que o Bramis cai lá, puta que pariu, puta que pariu, aquela cena é, 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 é making of, né, é, ele estava representando o próprio ator, né, o próprio ator, né, Você acha que ele quer melhorar a humanidade com esses filmes? Ele quer, é, 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 é acabar com a babaquice, isso que ele quer, e só o jeito que ele acha, né, E você acha que é uma máquina de fazer, de sensações, e é uma máquina de sensações super competente o filme? Aí, a máquina, finalmente, cara, finalmente, o nome é para o Bruncão. Ele é minha ideia que você está falando. Você ainda não acha, cara, cara. Eu que volto a pergunta para você. Isso! Tudo o que foi dito aqui? Você ainda tem dúvida? Ah, então, basta você dizer, olha, o filme é uma máquina de sensações, é isso ou não é? Com certeza, cara, eu te falei que eu não acho, eu tenho certeza. Não é o que é a opinião. É, pode ser também. Mas é, é um pouco do que ele disse, né, pô, é, é uma coisa audiovisual mesmo, né, é cinema mesmo, não é teatro, não é literatura, não é outra coisa, né, não precisa de nada, ele só com ruídos, com visual, com colagem, com tudo aquilo, misturando um monte de tipo de decupagem, de ficção, de documentário, de tudo, né, uma profusão de possibilidades que ele coloca ali, que é puro cinema, né, se não é isso, cinema, o que que é, então? Uma coisa muito modesta. Mas é isso mesmo. Não é isso. Deu uma época que a gente não tinha os videoclipes e não tinha os filmes pornôs. Depois dessa saturação de filme pornô e de videoclipe, quase que essa coisa do Glover já foi absorvida, já foi, porque... Muda muito isso. Muda muito, porque depois de décadas de pornografia explícita, décadas de videoclipe, que as imagens são cortadas a cada... Quanto é o tempo hoje dos filmes, né? Tá, 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 tá. É, mas só que no Glover é bem diferente disso, né, porque no Glover tem uma duração de plano, apesar de muitos cortes, você vê, né, no clipe e às vezes você não vê. Ali você tem tempo pra ver, você pega aquele plano do quarto, né, da cena lá que tá os três. Poxa, quanto tempo não dura, porque o líquido é uma duração demais, você vê muito, muito mais do que se fosse um plano contínuo, sem cortes. Parece que o corte dele estende ainda mais a duração, né? É o contrário. É o contrário. O corte do videoclipe, ele tira a duração. Ele te joga só no instantâneo, na percepção, no movimento. É clipagem, ali não, ali é diferente. E ele provoca uma concentração ou uma insuportabilidade porque não consegue se concentrar. Eu acho que o efeito maior é esse, é as pessoas não suportam porque não conseguem se concentrar naquilo que ele tá propondo. Exatamente, não consegue olhar de frente praquilo, né, porque ele faz ver o que normalmente é imperceptível e que as pessoas não toleram, porque ele mostra com tudo, né? Mostra de novo, mostra de novo, mostra, mostra, mostra as pessoas assim, chega, mas chega, mas não entendeu. A pessoa diz, chega, mas não entendeu. E ele tá dizendo, então, você não entendeu, toma de novo, toma de novo, toma de novo. Então vai embora da sala. Essa máquina de guerra, essa coisa é fudida, assim. E não perde licença. Nesse texto lá que o senhor diz, assim, isso é pra acabar com o terrorismo do complexo de inferioridade da América Latina, não sei o que, que ele tem medo de criar diante da Europa. Eu não tenho medo de criar, e manda ver. E tem uma coisa da hora. O profético dele, o que você tá tendo a dizer? Essa coisa dura, que você embarca o povo, né, com a profecia. E joga muitas profecias, que você pode pegar a mão de profecias. Aí, ao mesmo tempo, quer, eu tenho que ter isso, né? No fim, inclusive, eu nem anuncia uma profecia que você realiza, que é o povo, agora, veja, o juízo final, aquela alegoria que o juízo, chama o povo, o Bramos é condenado, e aí, aquelas metradições, e tal, 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 isso já é uma espécie de... Aquele carnaval final, já é uma espécie de, ó, a humanidade vai se liberar. É, e pode ter várias leituras, a questão mais política, Brasil, amor, religião. Tem uma fala, até repetitiva, se embarca um pouco com isso, aí ele quer, não é tudo isso. Você fica sem isso acontecer. Até os que estão... Um pouco numa linha que você falou, quase agora, que eu não lembro exatamente, essa coisa é do grupo, pouco, não é? Acho que a palavra nem é do grupo. Ah, exatamente, não é. Mas essa fala profética, né, é justamente o outro regime discursivo que ele traz para o filme, né? Que é a coisa do discurso indireto livre, é você falar para o horizonte, para ninguém, não tem um receptor, você fala para... Nem tem sujeito, não é o sujeito do lado. Não é ele que está falando, é todas as vozes falam, entendeu? Elas atravessam, não tem uma fonte, né, nem uma recepção. Aí dá essa sensação de que é um profeta falando para um povo por vir, um povo que nem existe, né, ainda. Então, é... Agora... É...